No atestado de óbito, a causa da morte, politraumatismo por objeto contundente. Mas o que está por trás do assassinato de Antônio Bernardino de Souza, ainda é um mistério para toda a família. O tempo que vivemos juntos, a vida foi bem, foi ótima. Sim, tem as conclusões de casal, mas ele nunca me agrediu, ele foi um homem trabalhador, nunca deixou faltar nada. Os filhos estão todos criados. Antônio Bernardino de Souza tinha 64 anos, pai de quatro filhos, separado. Levava uma vida simples, dormia aqui neste quartinho, mais especificamente aqui nesta cama, que continua do mesmo jeito que ele deixou. A família não teve coragem de mexer em nada. As roupas dele também ainda estão aqui no armário. O Antônio usava sempre esta jaqueta camuflada. E era muito conhecido por andar assim pela vizinhança. Ele ficava muito por aqui, por Valparaíso, porque desde 2013 ele teria abandonado a borracharia e o lava-jato, que ele conseguiu montar depois de muitos anos de trabalho. O motivo para isso ter acontecido foi o vício em bebida. O Antônio, infelizmente, se tornou alcoólatra e saía de casa todos os dias para beber pelos bares da vizinhança. Segundo testemunhas, no dia 11 deste mês, Antônio passou por esta distribuidora. Ele chegou aqui ao escurecer, ainda com ar de dia, sentou aí com o banquinho dele próprio daquele, sentado naquele cantinho. Era querido por todos. Bebeu dois copinhos desse aí e no decorrer daqui, quando eu dou fé, vejo que ele saiu. Em seguida, ainda de acordo com o dono da distribuidora, o senhor de 64 anos ficou sentado nesta calçada. E exatamente às 9 horas e 35 minutos da noite, ele teria saído em direção a outro bar, na mesma região. 9 e 35. Estava coisando, só desceu sozinho, sozinho, já não tinha mais movimento, aqui também não tinha. E pronto. A informação foi recebida com estranheza pela família, já que Antônio era visto como uma pessoa muito tranquila, mesmo quando estava embriagado. E era muito querido. Não era morador de rua, não roubava nada, ele tinha problemas com o alcoólatra. Mas ele era uma pessoa muito carismática aqui na vizinhança. Mas naquele dia, depois de ter passado de bar em bar, Antônio não voltou para casa. O corpo dele foi encontrado aqui neste matagal, às margens da rodovia DF-290, que ligava o Paraíso de Goiás à Santa Maria, no Distrito Federal. Quem viu o corpo do seu Antônio foi uma mulher, que estava num ônibus a caminho do trabalho. Ele se assustou e chamou a polícia imediatamente. O seu Antônio estava sem o boné que ele usava, sem o relógio, sem os chinelos, sem a calça. Na carteira dele, apenas em documentos. Mas a polícia acredita que ele não foi assassinado aqui. Arranhões nas costas indicam que ele foi ferido em outro lugar. E depois, foi arrastado até o matagal. A forma como ele foi encontrado fez com que suspeitassem que ele era um morador de rua. Falaram que os documentos encontrados no local, como se não pertencesse a ele, que podia ser documento de uma outra pessoa, sendo que os documentos pertencem a ele, na verdade, que era um morador de rua, que possivelmente podia estar envolvido em algum crime. Não é nada disso. Mas logo depois, a família foi localizada. Só pensava nos meus filhos, quando eles chegaram lá, que viram o corpo do pai deles lá. Eles cuidavam, a minha filha mesmo, cuidavam muito dele. Lavavam as roupas, traziam para cá, a gente lavava, deixava tudo, levava comida, estava lá o guarda-roupa dele toda armadinha. Difícil. Muito. Porque não fazia mal para ninguém. O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia. Quem matou Antônio Bernardino de Souza? Uma pergunta que precisa de resposta, para que esta família possa, quem sabe um dia, viver em paz.